Há lágrimas que a gente chora E se volta os nossos anos Deixai-os de mar e empoderai E elas não voltem mais Deixai-os de mar e empoderai E elas não voltem mais 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 E tanta água que é pura A larvar sujas vielas E tanta água que é pura A larvar sujas vielas E ela não voltem mais E ela não voltem mais